Boa noite, no ar o Orofino e Campo, programa da Orofino Saúde Animal. Você sabe como tratar a mastite clínica grau 2? Hoje a gente responde. Você está com dúvidas sobre a utilização das soluções da Orofino Saúde Animal? Fale com a gente pelo zap zap 16 35 18 20 25 no horário de atendimento nosso, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Aí a gente separa as principais dúvidas e compartilha contigo que acompanha o Orofino e Campo. Hoje, representando o nosso time de atendimento ao cliente, Ana Paula Fulan. Ana, obrigada pela sua participação. Ju, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso e a gente começa essa edição respondendo a perguntinha do Maurício. Vamos colocar na tela. No tratamento para mastite grau 2, posso usar apenas o ciprolaque? O que você responde para o Maurício, Ana? Ju, essa dúvida é muito comum, né? Os clientes querem tratar a mastite só com o ciprolaque, que é o nosso antibiótico intramamário. Mas infelizmente, quando a gente está falando da mastite grau 2, que é aquela que tem alteração tanto no leite quanto na glândula mamária, a gente precisa fazer, além do ciprolaque, o nosso anti-inflamatório injetável, que é o Maxican 2%, e também entrar com o antibiótico, que é o resolutor. Perfeito! A próxima pergunta é do Matheus. O trissofim pó pode ser misturado na água que as aves bebem? E aí, Ana? Ju, outra dúvida muito comum, por isso que a gente gosta de compartilhar aqui. Não, o trissofim não pode ser misturado na água, e sim na cubina das aves, na ração. E a dosagem é 1 grama do produto para cada 3 kg de peso das aves. Então, se você tem alguma dúvida com o trissofim e com a dosagem, entre em contato com a gente, que a gente te orienta certinho. Perfeito! Para fechar o bate-papo, a pergunta da Yara. O que será que a Yara questiona? O cicro ECG ficou fora da geladeira. Pode usar ou tem que descartar? Hum, perguntinha boa, hein? Sim, Ju, infelizmente tem que descartar. O cicro ECG tem que ficar em geladeira, na embalagem original e temperatura de geladeira. Se ficou fora, infelizmente ele tem que ser descartado. Ana, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau! Pausa rapidinha no Ouro Fino em Campo e no próximo bloco a gente fala sobre indução de ciclicidade. Fica aí que eu te espero aqui. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta Resposta Imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Nos tornou uma sociedade forte. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. Dulax. Dulax. Os 2x da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. Estamos de volta com Ouro Fino e Campo. E você já conhece a técnica de indução de ciclicidade? É, para quem tem novilhas na propriedade, é bom saber. Hoje é dia de manejo de indução de ciclicidade na fazenda Mutum, em Ipiaçu, Minas Gerais. A propriedade trabalha com a criação de animais da raça Nelore pura de origem e tem conseguido bons resultados de eficiência reprodutiva das novilhas com a técnica. Nós fizemos a indução de ciclicidade nesse ato de novilhas com o intuito de conseguir induzir a puberdade nela. Porque essa novilha, às vezes, ela ainda não tem uma condição uterina ideal, uma condição ovariana ideal para a gente conceber. Os benefícios da indução de ciclicidade, principalmente novilhas, é a gente fazer esse manejo 24 dias antes do D0, do protocolo, para justamente preparar essas fêmeas para no dia zero elas estarem aptas a receber o protocolo e assim ter uma melhor taxa de concepção e prenhês. Com essa indução de ciclicidade, as novilhas vão alcançar a puberdade mais cedo, então elas iniciam a vida reprodutiva mais cedo, então elas têm um período fértil ao longo de sua vida, com mais prenhês e, consequentemente, mais bezerros. E para aumentar a quantidade de novilhas ciclando na pré-estação, a fazenda Mutum faz o protocolo com sincrogeste injetável, a progesterona injetável de longação da Orofino. A gente usa 1 ml de sincrogeste 24 dias antes do início do protocolo de IATF. Aqui a gente preconiza emprenhar novilha quanto mais cedo possível. Temos aqui lotes que a gente faz os lotes de precocinha, que são feitos com 12, 15 meses de idade. Mas tem todo um aparato nutricional por trás disso. A antecipação da puberdade com o protocolo de indução de ciclicidade é uma importante ferramenta para aumentar a produtividade das fazendas. E por falar em produtividade, dia de manejo na fazenda Mutum também é dia de vacinar o rebanho contra as doenças reprodutivas. A propriedade confia na SupraVac 10 para aumentar a eficiência reprodutiva e reduzir as perdas gestacionais nos animais. Estamos fazendo o pré-sync e a vacina reprodutiva, o uso do sincrogeste injetável e da vacina SupraVac 10. Na estação de monta, hoje já foram entregues os protocolos, o sincrogeste implante, sincrocio, sincrodiol, sincro-CP, sincro-SCG e também estamos fazendo o uso do sincroforte no dia da inseminação, ou seja, o protocolo ouro completo. E os resultados na fazenda Mutum foram tão positivos que a propriedade utiliza a linha completa de reprodução da Orofino. Se nós estamos com o Orofino é porque o Orofino está trazendo resultado para a gente aqui. E hoje fizemos o serviço de indução. São fêmeas, fêmeas novas, fêmeas que eu acredito que a mais erada deve estar em seus 22 meses. E se Deus quiser, daqui a mais ou menos uns 30 dias estamos inseminando elas. E se a gente continua com a Orofino é porque nós estamos vendo resultado, com certeza. A gente ainda fala sobre reprodução bovina, mas agora em gado leiteiro. Porque independente do tamanho da propriedade e o tamanho do rebanho, a inseminação artificial em tempo fixo é uma grande aliada na produtividade. Nem bem amanheceu na Estância Três Marias, seu José e a esposa Dona Maria já estão na lida, preparando os animais para a primeira ordenha do dia. Começa cedo, né? É cedo que o serviço rende. Férias não tem, né? Sítio não tem férias, não tem hora também. De manhã até a noite, se precisar. São mais de 30 anos de união. Companheirismo, paciência, respeito e a paixão pelo leite são os ingredientes da fórmula desse casamento. Eu nunca havia mexido com leite, apenas gostava. Mas mexer não, aprendi com ele e agradeço muito. Porque hoje em dia está ótimo, graças a Deus. O casal tem duas filhas, as outras Marias, que batizam a propriedade. Elas trabalham na cidade, mas o marido de uma delas ajuda os sogros na Estância. Eu trabalhava na cidade, trabalhei lá cinco anos. E nesse longo tempo eu conheci a filha do seu Zé. Então aí sempre eu vinha para cá, ajudava. E passou o tempo, faz dois anos que eu estou aqui ajudando ele agora. Tirando leite, tratando o gado. Juntos eles ordenham 37 vacas duas vezes ao dia e lidam com os desafios de uma propriedade leiteira. Um deles é o carrapato, que estressa o bovino e pode comprometer a produção de leite. Ixi, é uma dor de cabeça e das grandes, né? E foi aí que o seu Zé pediu a ajuda da Orofino. Num domingo o casal estava assistindo ao nosso Orofino em Campo e viu que podia ter a assistência técnica da empresa aqui na Estância Três Marias. E aí eu pensei, se tem um consultor perto da gente que é a propaganda que faz lá, tem que ter um aqui perto de mim. Aí eu procurei o Alex. Na Rio Alta eu falei com o vendedor lá, ele falou do Alex e veio aqui e estamos batendo firme. Na cidade é o mosquito da dengue e no sítio é o carrapato. O consultor técnico fez a análise do rebanho e passou o protocolo estratégico para o nível de infestação da fazenda. Em menos de 24 horas que foi feita a solicitação eu vim atender o seu José e de imediato a gente já entrou com o protocolo para resolver o problema dele. Porque querendo ou não, o carrapato é um desafio muito alto que a gente tem e é um fator imediato que altera a produção de leite. Estou vendo o resultado, né? Então é muito cedo para dar um parecer já correto que deu, funcionou. Mas de início já está muito bom. Então eu acho que vai valer a pena. Esse casamento está apenas começando. E o que o Ouro Finicampo uniu, o carrapato não separa. Ah, vai ser, vai ser longo sim. Do jeito que eu estou vendo o começo vai ser, vai ser longo sim. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube se inscreva no canal, ative o sininho assim você não perde nenhuma edição. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri